Olha, eu não senti nem vi isso. Inclusive, eu sou da época da ditadura, da revolução, eu me formei em 64. E eu era muito ativa em Recife, nos movimentos estudantis e participava ativamente da vida estudantil. E quando eu vim para cá, eu vim muito também em função da situação toda. A gente tinha uma previsão aí de 20 anos de ditadura e que acabaram com os planos que a gente tinha naquela época. Muitos amigos meus morreram, outros foram presos, outros foram exilados para outros lugares. Muitos fugiram para a França, principalmente o pessoal da psiquiatria foi muito para a França. Mas naquela época eu não tive condições de ir porque meu pai não deixou. Ah, eu deveria ter ido junto com a leva de... Era uma leva muito boa, era Caetano, enfim, aquela turma da política da época, mas, embora eu não fosse dessa, mas eu fazia parte do movimento de cultura popular de Pernambuco, então de Miguel Arraz, enfim... E eu... Mas mesmo assim, eu nunca me senti restringida. E aí, primeiro... E aí, segundo...